Oi pessoal, tudo bem? Bom, vocês vão ver nesse vídeo, eu sou Lenita aqui do canal Coisas da Lenita e hoje a gente está aqui no meu jardim, mais uma vez, e eu vou mostrar nesse vídeo porque a gente aqui tem a pedra canjiquinha, muita gente me perguntando, já me fizeram essa pergunta, como você colocou essa pedra? Então vou fazer um vídeo essa semana só mostrando de que maneira você pode colocar essa pedra aí no seu jardim, tá bom? Essa é a canjiquinha rosa que eu usei aqui que fiz as mandalas, mas isso aí é outro assunto de um outro, eu fui fazer a fisioterapia adubrar e na volta eu resolvi comprar adubo, que eu queria aproveitar essa época para adubar e as minhas plantas estão um tempo sem adubo e o meu, como eu faço essa mistura aqui, eu usei lá na casa da Ana, quem já viu o vídeo aí da casa da Ana, do jardim da casa da Ana, e sobrou esse tanto aqui e eu praticamente de um quarto, um quarto, eu gasto três quartos, vamos dizer assim, no meu jardim. Então eu vou mostrar para vocês aqui o adubo que eu uso, aqui tem farinha de osso também, mas eu costumo não comprar muito farinha de osso porque eu tenho cachorro e cachorro fica futucando o jardim quando você põe farinha de osso, mas aqui o cheiro está forte até porque está com farinha de osso aqui dentro, dessa vez eu não comprei. Então como aqui ainda tem um pouco, vai incorporar. Isso aqui é aquelas vasilhas normais de sabão em pó. Então você vai ver como eu faço a minha adubação e vou mostrar para vocês algumas plantinhas que eu comprei, que eu estou aqui no maior dúvida onde eu coloco. Queria fazer os arranjos, mas se não der nesse vídeo fica para o próprio. Tem uma planta ali maior que eu vou ter que tirar com cavadeira e eu não sei se seria uma boa ideia hoje por questão do braço, que o fisioterapeuta pediu para eu pegar leve, que eu não andei pegando esses dias. Olha, eu comprei essa aqui, que eu tinha rosa dela, mas morreu e tem a vermelha que eu vou mostrar vocês onde está. Então eu estou na dúvida se eu planto ela ali no vaso ou no chão. Comprei essa aqui, que eu era louca por essa planta, eu não acreditei quando eu vi. Olha que planta linda, dá essa florzinha linda. O nome, gente, eu não sei. Eu não sei se veio o nome dela aqui, mas não veio. Eu sei que isso aqui dá um arbusto. Eu estou pensando, ou eu planto ali no vaso perto da piscina, tem até roupa na corda, como vocês estão vendo, ou o seu planto aqui no lugar desse buchinho aqui, ó. Tirava esse buchinho e colocava aqui. Estou na dúvida também. E as outras plantas que eu comprei foram essas aqui, ó. Comprei essa aqui, que eu achei bem linda. Comprei duas mudinhas. Foi R$ 2,90 cada uma. Essa aqui foi R$ 49,00 e essa aqui foi R$ 29,00. Na cadega, onde eu fui com a Ana comprar planta, é bem mais barato, mas aí lá é longe e eu não... Bom, o dia que eu for lá, vocês vão ver a diferença de preço, né? Comprei essa aqui pra botar, fazer arranjo em vaso, em vaso, que eu gosto. Não tinha. Comprei só coisa que eu não tinha. Não tinha nenhuma dessas aqui. Comprei gerânio pendente, que eu quero colocar ali na... na parte da... em cima da casa de bomba. Comprei três mudas. Vermelha, rosinha clara e mais... é... pink, né? Comprei essa aqui, que eu também não sei o nome. Mas tudo isso misturado ia fazer um arranjo lindo, né? Mas eu vou botar nos meus vasos mesmo, porque eu não comprei vaso. Aqui, vaso é muito caro. E comprei essa aqui, que eu achei linda também. Também não sei o nome, tá? Mas aí depois eu passo lá na loja, vejo o nome e boto isso em outro vídeo pra vocês. E toda vez que eu trago... todas as vezes que eu trago essas coisas aqui pra casa, eu acabo aproveitando pra fazer algum artesanato. Eu não costumo jogar fora essas madeiras, não. Sempre me servem pra alguma coisa. Agora eu vou mostrar o adubo a vocês. Olha, o adubo que eu uso é esse aqui, 4, 14, 8 e o 10, 10, 10. Esses dois eu misturo aqui dentro. E aqui, como eu falei pra vocês, também tem farinha de osso. Esse adubo aqui eu nunca usei, é o resultado de uma compostagem que a minha nora lá, como participa de um programa de compostagem, de mandar o resto de verdura, eles dão o adubo. Então ela ganhou e me deu. Eu vou abrir com vocês, eu não conheço. Então isso aqui é um adubo fertilizado natural. Olha que beleza de adubo, olha. Ó. Isso aqui é resultado de um minhocário misturado com, obviamente, com alguma terra. Então isso aqui eu vou botar nos meus vasinhos pequenos. E a outra coisa que eu consegui fazer, porque essa semana eu esqueci, isso aqui é a água do cozimento de batata. Uma inscrita me falou que isso aqui é excelente pra tumateiro. Esse é o resultado do cozimento de batata aqui de casa. Tem 250 ml. Eu vou complementar com água, essa quantidade aqui, pra não ficar tão puro assim. E vou botar nos tumateiros aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar esse plantio, vamos começar essa adubação. Vou começar a misturar isso aqui. Ah, além disso eu comprei esses ganchinhos, porque isso aqui pra mim é muito útil. Tava R$ 3,90 cada um, comprei três e comprei uma tesoura que eu tava sem, que aqui tudo enferruja, gente. Pé de praia é um problema, né? Ah, e como é que eu faço? Eu vou jogando isso aqui nas plantas. Olha como ele vem. Ele vem com essa cumbuquinha aqui que é a medida pra você botar nos seus vasos. E ele vem assim, ó, esse granulado aqui, ó. Olha como ele é, ó. Ele é granulado. Aí você vai botar no vaso, mas não pode deixar ficar em cima da planta. Você tem que botar e molhar, tá? Ó. Ele é assim, ó. E assim você tem que misturar. Adubo, dois sacos de adubo, você consegue botar aqui dentro. E aí agora, vamos partir primeiro pro plantio e depois pra adubação. Bom, gente, eu tava um tempão pra fazer um stencil nesse cachepô, que é uma espécie de cachepô, vamos combinar, né? Eu tinha essas madeirinhas, juntei tudo, uma época. Foi até, eu acho que no Natal do ano passado que eu fiz isso. E aí eu queria agora botar umas plantas nele. Daí eu peguei uns brinquedinhos que Bento tinha de letrinhas e usei como carimbo pra stencil. O problema é que o W ficou horroroso. Eu já tentei consertar, já dei até uma melhorada que não vai aparecer nesse vídeo. Mas a ideia é essa. Você tem aí alguma letrinha, você dá uma carimbada. E eu queria escrever flowers. Eu não tinha preto. Minha tinta preta acabou. Tinha verde. E fiz. E eu gostei do resultado. Quer dizer, não ficou muito bom, não. Mas tá valendo. E sabe aquela coisa que quando você vai consertar, piora? Foi o que aconteceu aí. As outras letras estavam ótimas. Só o W que ficou ruim. Aí quando eu fui consertar, piorou muito mais. Ó, acrescentei água. E o restante eu vou jogar ali. Aqui atrás tem vários tomateiros. Então eu vou jogar aqui. Vamos ver se vai surtir efeito. Aí eu vou mostrando pra vocês. efeito. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui, eu fiz os vasinhos e eu estou botando vasinhos embaixo para dar altura. Então eu fiz esses três com o gerânio que eu comprei agora e esse aqui era com uma planta que eu já tinha aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 de madeira para tapar os furos e vou improvisar aqui até eu comprar vaso então depois que eu comprar vaso eu tiro daqui porque ele tem esse vaso aqui é vaso de orquídea mas enquanto isso a planta vai crescendo aqui depois eu troco o vaso essa aqui eu só botei um adubozinho minha vizinha que deu essa planta está cheia de batata, eu amo essa planta acho ela linda eu amo essa planta 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 Tchau, tchau. 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 E ainda não adubei lá fora. Então esse aqui eu vou deixar lá pra fora. O Sérgio vai vir limpar. Aí eu uso esse restante aqui fora. Então daqui a dois meses, daqui a dois meses eu tenho que comprar de novo o adubo. Quatro, dez, 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 quatro, quatorze, oito. Tô toda adubada, né? E terminar. Aquele outro eu vou lá pra varanda. Vou botar um pouco desse lá na minha varanda, nos vasos. E naqueles vasinhos pequenininhos da varanda eu vou colocar aquele adubo vegetal, né? Aquele adubo natural. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que se animem aí a cuidar das suas plantas. Daqui a um tempo vocês vão ver. Elas vão florir. É natural. As plantas reagem muito bem à adubagem. E quando eu demoro um pouco a adubar, eu sinto a diferença das minhas plantas. Agora é necessário que eu mole. Então terminou a adubação, você tem que molhar todas as suas plantas. Não pode deixar de molhar. Porque você não pode ter deixado adubo nas folhas. Você não queima as folhas. O adubo tem que ir pra terra. Molhar as plantas depois que aduba é essencial. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E essa semana eu mostro mais um pouquinho alguma coisa aqui do jardim. Tá? Beijos. Tchau. Fui. Curte se gostou. Compartilha. Se inscreve no canal. Fica aqui com a gente. Tchau, pessoal. Gratidão. Sempre. Feliz 2021. E muito obrigada pelos 10 mil que já chegaram até aqui. Tchau. Vamos aos 20, 30, 40, quem sabe. A gente planta. A gente semeia. A colheita vem de Deus. Tchau. Eu acho que ela vai sentir um pouquinho, né? Eu molhei já tudo. Tô terminando de molhar o jardim. Está aí. Vamos lá. Tá aí. Tá aí. oi meu Deus do céu tô vendo você é campeão mesmo eu acho que eu tenho que ai meu Deus dois campeões nossa vida que girada legal é essa é oi 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 tá bem a hora com oi Bento, o vovô vai rezar, eu também, tem que rezar Amém, Vasco, não tem pesadelo ruim, nem soja ruim, nem o sonho ruim, nem o sonho ruim, nem o sonho